Fala Clock, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing e hoje o modelo da Cássio, aquele pra você usar realmente o tempo todo Olha só, vou mostrar mais detalhes né, mas antes aqui dentro a gente tem a garantia, malas instruções, olha o tamanho desse manual Né, Cássio sempre exagerando aí nos manuais né, mas vou deixar aqui de lado porque o que você quer ver mesmo tá aqui na minha mão Daqui a pouco eu vou medir ele, vou pesar, vou colocar no pulso pra você decidir né Clock, você usaria ou não usaria esse modelo Inclusive esse modelo aqui tem um diferencial né, olha aqui ó, bateria né, vida da bateria de 10 anos A prova d'água 100 metros né, 10 ATM e tem aqui também essa parte de horário mundial e iluminação com LED Olha ali ó, LEDzinho, retroiluminando o fundo desse relógio, um relógio que é ponteiro né, e também digital Beleza? Bora ver aqui todos os detalhes desse relógio, olha só, a caixa dele né, é em resina, plástico e pulseira de borracha Como você pode ver aqui ó, fundo dele é um fundo parafusado, só que não é totalmente redondo né, ele é como se fosse uma gota Aí o fundo desse relógio, tem ali todas as marcações né, o fundo dele é em aço inoxidável Tem ali movimento japonês, aço inoxidável, resistência a água de 100 bar né, aproximadamente 10 ATM Tem aproximadamente 100 metros, 10 bar, tem escrito ali né, e aqui a gente tem 4 botões né, o de ajuste Um para mudar os modos né, do relógio, e aqui o de search, de busca né, vamos ver aqui todas as funções desse relógio ó De ajuste, aqui se eu for mudando ó, tá aqui o dia da semana, dia do mês, eu mudo aqui, tá aparecendo a hora Se eu segurar ele, olha, ele vai aparecer ali para eu mudar o horário do relógio, se eu apertar aqui ó, 0 segundos do relógio Se eu apertar o mode, ele desligou aqui alguma coisa, que eu não entendi o que foi, mas depois eu olho melhor Mas aqui ó, na verdade estava desligado né, ele mudou para isso, mas aqui ó, eu vou mudando a hora do relógio, tá vendo? E quando eu clicar aqui no mode, mudo aqui para os minutos, mudei aqui, aqui, data né, que eu consigo mudar também Dia do mês, dia do mês não, desculpa, mês, e do lado, dia do mês, e volta aqui para os segundos né, eu inicia tudo Aqui, deixa eu ver o que ele está piscando aqui ó, aqui ó, aqui ligou Ó, bom agora, vou voltar aqui, olha só E aqui, vem aqui porque eu mudei o outro horário Ó, o horário mundial né, que ele está aparecendo Tem vários horários, ó, se eu for mudando aqui Aquela função que eu liguei é do som, tá, do relógio da soma Ele passou a fazer som, né, dá o beep Ó, aqui chega no horário normal Ó, hoje time, Londres, não sei que lugar é esse Aí tem um timer ali, tem um marcador, ó, se você olhar Tem aqui, horário mundial, que eu consigo ir mudando também Daqui ó, ó, Paris Cairo Enfim, Moscou Tem uns locais aqui que você consegue ir mudando Aqui volta para o normal né, e aqui eu consigo ajustar também, se eu quiser Posso ajustar Ó, segura aqui para ele ajustar e vai piscar Aí aqui, eu vou desligar, né, o barulho, não quero o beep E aqui, horário que eu consigo mudar Voltar aqui ao normal Vou mudar aqui ó Aqui eu consigo criar um horário, por exemplo, eu quero um que não esteja aqui, né, que ele não tenha cadastrado Eu consigo mudar aqui também, criar o meu Vou botar aqui, tá vendo, work time Vai passar aqui por todos Olha lá o que eu criei Esse aqui é timer, né Posso colocar aqui ó, tá vendo? Ele tá marcando 24 horas, depois 24 horas ele vai me avisar Aparei aqui para ele não ficar pitando Vou botar aqui, work time Esse aqui é pronome, se eu não me engano Pronome então Vamos lá Vamos ver aqui se eu Faltou mostrar alguma coisa? Acho que não Tá, tá pitando aí Deixa eu ver a função Acho que eu nem desliguei agora Mas enfim A ideia aqui é mostrar Esse relógio, né Se você quiser saber mais detalhes Como configurar uma coisa Coloca nos comentários que eu preparo um vídeo específico Para isso, beleza? Bora pesar ele aqui agora 50 gramas Relógio muito leve, né E agora vamos medir Medir aqui Olha só Ele tem aqui aproximadamente Como ele é um relógio que não tem coroa Então a gente só vai pegar aqui O diâmetro da caixa, né De 40 Pegando tudo aqui, né Todo o comprimento total dele 49 milímetros mais ou menos Daqui até aqui De altura Ele tem aproximadamente 15 milímetros Como você pode ver aqui, ó De comprimento vertical Que essa medida daqui até aqui Tem 53 milímetros aproximadamente E aqui Tem 29 milímetros E depois reduz para 21 milímetros Beleza? Olha só pessoal E aqui, ó Deixa eu mudar aqui Pode voltar para lá Agora Quando eu clico para ajustar aqui as horas, né Eu consigo mudar também O ponteiro analógico É só eu colocar aqui para ajustar, né Igual eu fiz E segurar, ó Aí eu vou conseguir Cada vez que eu aperto Vou apertar aqui Tá aqui, né Vou apertar o mode 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza, tô aqui Seguro aqui E aqui, ó Quando eu seguro Ele vai ajustar O ponteiro analógico também É assim que eu ajusto, tá Ponteiro analógico Eu posso apertar aqui o mode Para ajuste, na verdade Para ele parar de Piscar E vou aqui no mode E vou passando Tá vendo? E aqui se eu segurar E for mudando aqui, ó Segurei Mudo uma vez Aqui, ó Na verdade é aqui que eu tenho que Seguro Pode ajuste Aí tá vendo que ele tá Piscando só o segundo Posso mexer no segundo Aqui tem o DST Que é Horário de verão, né Se eu desmarcar Vou marcar aqui, ó Ele vai mudar ali uma hora Horário de verão Esse daqui E consigo ajustar Todos esses outros Pontos do relógio E aí, Clóper? O que você achou? Coloca aí nos comentários Se eu usaria ou não usaria Deixa eu colocar ali no braço Faltou isso, né Tem esse fecho aqui também De fivela Olha como é que fica E aí, Clóper? Usaria ou não usaria? Coloca aí nos comentários Se quiser saber mais Uma função específica dele Coloca aí também Que a gente prepara Um vídeo só pra isso Até o próximo vídeo Coloca aí Escolhe o melhor aí Pra continuar maratonando Não esqueça de curtir esse vídeo também Até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau